Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais em tudo com a sua família. Que o Senhor derrame um batismo de graça na sua vida e na vida dos seus. Que Ele te dê favor. E favor sobrenatural. Inexplicável. Sim. Eu oro por isso e eu incentivo você a tomar posse todos os dias. Se levanta e diga isso. Senhor, eu dependo somente de Ti. Eu não vou buscar em lugar nenhum senão no Senhor. Então, eu preciso do Seu favor. Eu estou saindo. Vai comigo e que eu encontre favor por onde eu passar. Levanta pessoas com o coração disposto a me favorecer. Senhor, me favoreça. Eu tomo posse de favor nesse dia. Sim, ore. Eu sempre digo que a vida é feita de escolhas. E você pode escolher como vai viver a sua vida. Você escolhe. Crendo em Deus. Firmado naquilo que ele falou. Fundamentado na fidelidade dele. Crendo na verdade. Ou nas mentiras do mal. Que só mata, rouba e destrói. Você pode viver a sua vida como quiser. Mas não se esqueça. Que você só tem essa para viver. Então, se colocar como uma vítima, alguém que não pode, que é menos, não é saudável, não é inteligente. E é demoníaco. Acredite naquilo que está escrito. O diabo quer que você continue acreditando em mentiras. Que não é para você que você não merece, que você não pode. Que você não tem capacidade. Eu já ouvi gente em lágrimas dizer para mim. Eu olho para mim e penso. Quem sou eu? Sou ninguém. Eu sou mais um na multidão. E eu não consigo, não. Não, nunca vou conseguir. Não. Qualquer pessoa pode conseguir, mas eu não. Ah, eu já ouvi tantas coisas. Tristes. Pessoas que acreditaram por uma vida em mentiras. Enquanto elas acreditaram nas mentiras do mal, elas viveram uma vida pequena, amarga, sempre naquele lugarzinho que elas não queriam estar, mais o medo, o medo de ir lá e fazer algo diferente, o medo da crítica, essa busca por aprovação, o medo de não ser aceito, o medo de alguém simplesmente simplesmente rejeitar e criticar e dizer que é uma bobagem. O medo trava as pessoas. Ah, quantos travados eu encontrei. Quantos testemunhos de pessoas que eram medrosas, nervosas, travadas por conta do medo, cheias de bloqueios e que pensavam dessa forma, cheias de paradigmas, crenças negativas, mas quando creram na palavra, essas fortalezas foram sendo demolidas e elas foram se levantando e avançando e fizeram tanta coisa grande. Estão fazendo gente que não gostava de si mesmo, via defeito em tudo, o do outro sempre era melhor. Ah, aquela menina mais bonita, aquele rapaz tem mais, ele tem condições, eu não tenho. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não gosto da minha vida, então, porque eu estou nesse lugar hoje, eu nunca vou estar num lugar melhor, são mentiras. Mentiras do mal. e não tem nada pior do que você ficar lá num lugar que você não gosta, tendo oportunidade de se levantar e fazer diferente e viver a glória de Deus, porque o Senhor ama você, você não foi excluído da sua glória, apenas creia. É incrível o que a fé faz na vida das pessoas, quando elas realmente acreditam na verdade, se agarram à verdade, elas se tornam poderosas, amigas, quando elas recebem o amor de Deus, elas passam a se amar, elas, eu já ouvi gente dizer assim, eu agora me amo, e então, elas amam outras pessoas, porque como você lida com você, você vai lidar com as pessoas, se você quer se maltratar, judiar de você, que é o que muita gente faz, se deixa, come demais, se machuca, algumas se automutilam, querem se ferir a qualquer custo, é uma raiva, é uma revolta, elas vão se ferindo, elas vão estragando com a própria vida, sabotando, toda vez que elas estão diante de algo bom, aquela fortaleza demoníaca, aquele território ocupado pelo mal, onde há tantas mentiras, aquilo é acionado com mais força, porque o diabo vem, e aí começa a martelar, para com isso, para com isso, alguém disse assim para mim, que toda vez que ela se aproximava das pessoas, ela começava fazer uma amizade, já vinha dentro dela assim, a qualquer momento, essa pessoa vai descobrir quem eu sou, ela vai se decepcionar comigo, e então, ela não vai gostar de mim, então, sabe o que a pessoa fazia? ela criava um meio de se afastar, ou de estragar com aquilo, quantas pessoas que já me contaram que toda vez que estavam vivendo algo muito bom, elas eram bombardeadas por esses pensamentos mentirosos, e estragavam com tudo, pessoas que estragaram com o casamento, com a família, e com tudo que chegava de muito bom, coisas boas, pessoas que passaram a se isolar com esse medo de se aproximar das pessoas, e as pessoas então vão ver que eu não sou isso, e vão se decepcionar, ah, por favor, em nome de Jesus, não, não acredite nas mentiras do mal, não, Deus ama você, ele tem muito com você, ele se importa, e você precisa acreditar no amor de Deus, você precisa se levantar, e acreditar que Deus está com você, e você pode, é para você, e vá assistir o destino os curados, você vai ver gente que estava lá embaixo, e que não acreditava que podia sair daquele abismo, e hoje, estão vivendo uma realidade completamente diferente, sabe, são tantos testemunhos, eu recebo todo dia, e quero agradecer, de gente que acreditou, e simplesmente se levantou, e passou a declarar, Deus me ama, eu tenho o favor de Deus, eu posso, é para mim também, sou uma pessoa poderosa, e essas pessoas mudaram, passaram a cuidar delas, a aparência mudou, tem gente que manda para mim, o antes e depois, é incrível, nem parece ser a mesma pessoa, a pessoa passou a se amar, a se cuidar, a se doar para as pessoas, a servir, a acreditar, e a construir, e construíram uma vida diferente, você pode, não terminou, você é uma pessoa poderosa, Deus ama você, é para você, Deus está pronto a te ajudar, e você pode ter fracassado, você pode ter tentado e não deu certo, mas se a benção de Deus estiver na sua vida, você pode ir lá fazer de novo, você vai vencer no mesmo lugar onde você se frustrou, você vai fazer algo grande, você pode. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de judaís, essa palavra do Senhor veio a Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá, e contra todas as nações desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias até hoje. Depois que o rei havia queimado o rolo, com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruch, a palavra do Senhor veio Jeremias dizendo, pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim rei de Judá queimou. Nós sabemos, leia lá o primeiro capítulo de Jeremias. Quando o Senhor falou que ele foi gerado para ser um profeta, o profeta que ia enfrentar gente muito grande, ele deixou claro, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade, você vê que Jeremias não se via capaz, não. E o que o Senhor falou? Eu coloco as palavras na sua boca, eu te capacito, eu te dou autoridade para fazer tudo que é preciso. E você continua lendo, ele fala, eu velo pela minha palavra para cumprir e não se intimide diante deles, porque eles podem até se levantar contra você, mas eles não vão prevalecer. Eu te coloco como uma cidade forte, eu te levanto, é incrível. E ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E aqui, ele já vinha vivendo muitas pressões, entregando a palavra, e muita gente não aceitando, nem o rei, e o senhor mandou ele fazer esse rolo. E não é como hoje que você pega um computador e digita ali, manda um e-mail e não. Deixa eu que pegar aquele pergaminho e a pena e a tinta, dava trabalho. muito trabalho. E o senhor mandou que ele fizesse aquele rolo e colocasse a mensagem lá. E então chegou até o rei. O rei não deu a menor importância, uma insensibilidade total à palavra de Deus. Foi cortando, queimando e pronto então, né? Deu tudo errado, não funcionou, foi perda de tempo. Você lê, lê depois desse capítulo, você vai ver que o senhor vem e só diz isso. Jeremias, pega outro rolo, faz de novo e coloca tudo que você colocou no outro e acrescenta um pouco mais. Como eu gosto dessa escritura. O senhor não disse, é, Jeremias, foi muito trabalho, né? Você fez tudo que tinha que fazer. Então, dá trabalho, fazer o rolo, faz outro rolo. Faz de novo. Eu acredito que o senhor está dizendo isso aqui para você. Podam ter dado certo. Mas faça de novo. Talvez o senhor tenha falado, você é a pessoa. Eu gerei você para isso. E você está aí, não, não sou eu. Não, eu não posso. Não, eu não tenho essa capacidade. Deus tem. Moisés também. Senhor, eu não sei falar, eu não posso. Manda outra pessoa. O senhor chegou, fica irado com ele e disse, você vai. E eu sempre digo que Moisés, com o passar dos anos, quando ele foi vivendo tudo aquilo, ele deve ter agradecido tanto por Deus não ter aceitado não como resposta. É só você ler o que Deus fez na vida dele por intermédio dele. Jeremias estava temendo. Você vê que ele não se via capaz. E o senhor disse, eu sou capaz. Eu dou as palavras, eu capacito. Eu capacito você. você vê Bezalel, o Espírito Santo descendo sobre ele e capacitando. E ele se tornou um artista. Então, quem nos capacita é Deus. Ele dá o que você não tem. Ele capacita. Ele dá a sabedoria, a inteligência, o favor, a criatividade. ele dá talentos. O Espírito Santo nos dá dons, nos dá habilidades, nos dá visão. É só você pedir. Ele faz. E eu creio que o senhor está falando aqui com você. Você precisa acreditar na palavra. Ele está te chamando. E ele está dizendo, faça de novo. Não, mas não deu certo. Faça de novo. Então, mas, faça de novo. Não, mas deu tudo errado. Faça de novo. Vá. Insista. persevere. Vá além. Namã não foi curado daquela lepra no primeiro, nem no segundo, nem no quinto, nem no sexto mergulho. Foi no sétimo. E não foram as águas do Jordão que curaram Namã. Foi a fé em crer na palavra liberada por Eliseu e lá e fazer. e perseverar. E a Bíblia diz que ele saiu com uma pele como de uma criança. Não só foi curado como rejuvenesceu. E Elias mandou o servo ir sete vezes e por seis. a resposta foi não tem nada lá. E quando surgiu alguma coisa foi tão decepcionante para qualquer pessoa que está esperando algo tão grande apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias cheio de fé levantou e diz manda o Acabe correr. antes que a chuva o impeça e a Bíblia diz que assim instantes aquela pequena nuvem foi tão rápido ela cresceu. E sabe o que é incrível? Você vai ver que Acabe saiu na frente mas quem chegou primeiro foi Elias porque a Bíblia diz que o poder do Senhor tomou ele com uma força extraordinária e ele passou na frente do Acabe e chegou primeiro. Por quê? Porque Elias cria um homem cheio de fé dependente de Deus que não desistiu então Deus quer que você acredite você é a pessoa faça de novo pega outro rolo persevera acredita porque o que você não tem Deus tem e Deus vai honrar você pode não ter dado certo antes vai dar agora com a fé acredite na palavra faça de novo maravilhoso maravilhoso hoje tome essa decisão que todas essas fortalezas demoníacas estão sendo demolidas e que você não vai mais acreditar nas mentiras do mal você foi feito foi feita de forma especial você é uma pessoa única ei Deus colocou tanta coisa gloriosa dentro de você acredite não defina sua vida por um momento acredite na palavra de Deus e não nas mentiras do mal ele derrama um favor sobrenatural e ele está garantindo aqui hoje que ele vai capacitar você ele vai dar a você o que você não tem ele vai te ajudar vamos sai desse barco e ande sobre as águas dê passos de fé a fé vive arriscada a religião não pode mudar nossa vida uma fé emocional mas uma fé viva sim porque ela é invencivelmente corajosa ela acredita e ela não recua faça de novo não acredite nas mentiras do mal o mal vem e diz assim vai dar errado você já quebrou a cara vai quebrar de novo isso não vai dar certo e ele vai usar bocas para dizer isso não é para você para com isso que bobagem isso não é momento é momento é agora o portal está aberto ei eu falo sempre de portais porque há uma unção quando o senhor libera uma palavra para nós nós não fazemos a onda nós só surfamos nela então há uma onda gigantesca de favor entra e como é que você entra pela fé temporada é uma palavra muito importante porque há frutos que você só vai colher e poder desfrutar naquela temporada não não perca essa temporada de favor de glória faça de novo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida sim Deus vai te honrar grandemente lindo maravilhoso acredite acredite no senhor e em você porque o que você não tem Deus tem receba o amor dele se ame e derrame amor na vida das pessoas você é capaz você é especial você pode Deus está na sua vida e vai te levar pega o teu rolo faça de novo se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já pra gente orar o momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por essa vida tão querida amada e eu repreendo agora essa cegueira esse espírito mentiroso esses medos essa passividade esse espírito de rejeição de inferioridade esses complexos eu repreendo essas travas esses bloqueios em nome de Jesus agora tudo que está bloqueando travando cegando a vida dela eu repreendo em nome de Jesus cubra ela com teu sangue liberta restaura traz renovação pra essa mente tira as escamas dos olhos Senhor passa colírio nesses olhos da visão sobrenatural tira o agravo dos ouvidos Senhor Senhor eu peço agora que o Senhor dê a ela sabedoria sobrenatural favor sobrenatural inteligência sobrenatural favor favor derrama esse batismo de graça levanta ela que ela esteja sendo encorajada animada esteja se levantando crendo na sua palavra o Senhor está mandando avançar eu estou com você eu te capacito eu tenho isso com você faça de novo não desista vá porque eu vou te honrar abençoa o teu povo em todo lugar lares famílias todos que enviaram seus pedidos por oração eu consagro tudo Senhor e tomo posse de definições do sobrenatural para a glória do teu nome eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que uma unção um poder tão grande esteja sendo derramado sobre essa pessoa sobre esse lar que ela receba uma força uma graça um batismo de graça e ela esteja se levantando ousadamente e avançando porque o Senhor tem isso com ela é pra ela e o que ela não tem o Senhor tem é pra fazer de novo porque vai dar certo o Senhor está dizendo eu estou com você apenas confia e vá muito obrigada Senhor peça tua bênção dou a minha bênção obrigada amém 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 graças a Deus o número do Descrevida é 0 operadora 11 32969449 rua Taquari 995 na Moca é onde eu fico onde vou estar quarta-feira com muita alegria na nossa casa firme hoje teremos uma única reunião às nove e estamos aqui sempre prontos para apoiar é um prazer conta com a gente e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar falando de vida e mudança de vida bom dia amém